Chegou a hora de trazermos as informações da Copa Amizade e primeiramente começamos com a divisão principal. O Cruzeirinho segue líder com 100% de aproveitamento. Na última partida venceu a equipe do Hakuna pelo placar de 1x0 e segue sem sofrer gols na competição e a liderança isolada. No duelo de Invictus entre o 8 da Graciema e o Edmais, o empate em 1x1. Com isso, quem assumiu a segunda colocação foi o Colorado, que também venceu, só que foi o Real Madruga, por 2x0. E os resultados da quarta rodada? Tandera 1, Dopo 2, Mônaco 3, Supremo 0, Cruzeirinho 1, Hakuna 0, Capivari União. Esse jogo já foi final da Copa Amizade e ficar no empate em 3x3. Real Madruga 0, Colorado 2, Bola nas Costas 2, Fronteira 3, Missioneiros 4, Até Cubanos 3, e o 8 da Graciema e o Edmais ficaram no 1x1. Com isso, a classificação da Copa Amizade até o momento depois de 4 rodadas. O Cruzeirinho lidera isolado com 12 pontos, vem seguidos de Colorado com 10, 8 da Graciema com 8 e a equipe do Edmais também com 8. Essas 4 equipes seguem invictas na competição. Lá na zona da degola, a equipe do Supremo, que ainda não pontuou, o Bola nas Costas tem 1 e pelos gols sofridos estaria rebaixado. E também com 1 ponto tem a equipe do Real Madruga e do Hakuna. Na próxima semana, mais uma vez uma pausa para o Feriadão de Santo Antônio, voltando a ser disputada apenas no dia 18 de junho. Já pela divisão de acesso, mais uma equipe garantiu a classificação. O Dallas, que venceu o Havaí por 5x3, se garantiu na próxima fase. E também já tem uma equipe eliminada, o LSC, que ficou na 4ª posição do seu grupo e não tem mais chances de classificação. Os resultados do acesso, Tigre 2, São Cristóvão 5, Coperos 4, Parceria também 4, Oliveira e Santana 1, Clube União do Bozo 2, Dallas 5, Havaí 3, LSC 1, Gigantes do Vale 3 e o La Coruja perdeu por 1x0 para o Meia Boca Juniã. E a classificação pela chave A, equipe do São Lauro e Camaleão de Vida e Liderança com 6 pontos e já estão garantidas na próxima fase. Na chave 2, só Canelas 4, Avacalhados 4, UTI 13, Bala Trocada 0, essa é a classificação. Na chave 3, o São Cristóvão lidera isolado com 4 pontos e vem seguido de parceria com nós, Coperos 2 e Tigre 1. Na chave 4, a única que já definiu seus classificados, a equipe dos Gigantes terminou com 9 pontos. Em segundo, o Dallas também classificada com 4, o Havaí ainda dependendo da última rodada tem 3 e o LSC já eliminado tem 1. Já na chave 5, Amigos da Bola 4, Atlético BG 3, Los Chicos 3 e Atlético Serrano 1, todo mundo tem chances de classificação. E na chave 6, também todos com chances de se classificar. O Meia Boca lidera com 4, depois vem o União do Bozo também com 4, La Coroja e o Oliveira e Santana com 1 ponto conquistado. A última e derradeira rodada da primeira fase da divisão de acesso acontece no próximo final de semana, no sábado, dia 11, e definiremos os 16 classificados para a próxima fase. Lembrando que a Copa Amizade tem o patrocínio de single suporte logístico, recanto dos animais, Piacenza comemora os dia dos namorados na Piacenza, Chukpeneus, troca é na Chukpeneus, Planalto Beer Shop e Pisos e Cia Revestimentos. Piacenza com 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Obrigado.